Para não faltar produtos básicos em casa, o consumidor tem feito o que pode para driblar as altas dos preços sem gastar mais do que o necessário. Mas muita gente ainda tem dúvida na hora de fazer as compras. Onde é mais barato? Nas feiras livres ou supermercados? Às vezes supermercado é melhor. Eu prefiro na feira livre. Especialistas afirmam que alguns produtos na feira livre chegam a custar 78% menos do que os valores praticados em supermercados. Além do consumidor ter a opção de pesquisar os preços entre os vários fornecedores divididos pelas bancas. Agora o mais importante é levar em conta a qualidade e quantidade dos produtos. Afinal de contas, não adianta nada pagar menos e levar um produto ruim para casa. Feira a gente compra produto mais fresco, então acaba saindo melhor para o que for fazer. Mas eu ainda prefiro a feira, apesar de não estar tão barato. Não é que é mais barato, mas tem mais qualidade. Rubismar trabalha com sementes comestíveis, como castanha de caju, pistache e nozes. Além de frutas secas e outros produtos naturais. Aqui ele garante que a quantidade vendida compensa o valor pago pelo produto, que sai bem mais em conta do que no supermercado. Meus produtos tudo novinhos eu pego toda segunda-feira, entendeu? Para trabalhar na semana. Toda segunda eu renovo toda segunda-feira. Então o meu produto está sempre novinho, sempre fresquinho. Tenho 11 anos no mercado, nunca tive reclamação de produto nenhum mesmo. O consumidor acostumado a pesquisar percebe rapidamente a diferença entre comprar na feira e no supermercado. É preciso saber exatamente o dia das promoções. Aqui, por exemplo, nós temos promoção de 6 pacotes por 15 reais. 9 pacotes, 8 pacotes, se a gente chiar um pouquinho aqui, por 20 reais. Só que aqui é tudo da maneira que você está vendo, tudo separadinho. Eu vou escolher aqui então, tomate, 7 reais mais ou menos o quilo. A cebola, 5 reais o quilo, em qualquer lugar. A cenoura que chegou a 12 reais o quilo, 1, 2, 3. Então vamos pôr aqui a abobrinha, 4, 5, 6, giló que subiu de preço, 7. Vamos pôr aqui o pimentão que foi nas alturas, 8. E para cheiro verde, 9. Vamos ver quanto pesa essa quantidade de verduras por 20 reais. 3,805, g. Será que eu consigo comprar essa mesma quantidade de verduras no supermercado? Dificilmente essa variedade aqui você conseguiria comprar por 20 reais. Porque lá, tipo, aqui vai variar do maneiro, o mais pesado. Então sai mais em conta. Você vai levar uma variedade de coisas por 20 reais. E lá você vai pegar três variedades no máximo. Compararmos os custos de um grande mercado com os custos da feira, certamente o supermercado tem custos maiores, como mão de obra, energia elétrica. E todo esse custo ele é agregado na precificação dos itens. Então na feira, pensando pelo lado da precificação e do custo logístico da distribuição do produto, certamente um custo, tendo um custo menor, isso pode refletir numa oferta com o melhor preço para o consumidor. Segundo este economista, para não errar, basta sempre fazer uma lista do que se pode comprar nas feiras e outra nos supermercados. Nem tudo se encontra na feira. Há itens que você encontrará tão somente no supermercado, como produtos de higiene, itens de limpeza, por exemplo. Daí a importância de ter uma lista, de ter um mapeamento dos produtos da sua cesta de consumo mensal para ao final do mês conseguir alcançar uma economia e o equilíbrio do orçamento doméstico.